E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, DJ, DJ, DJ lendo VIP Solta, 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 bataria, porra É o Lendo VIP, é o Lendo VIP, é o Lendo VIP Tá no, tá no baile, chapadona, essa novinha tá no pique Tá com o balão na orelha, na mão com o copo de whisky Essa novinha é louca, só assim que ela aguenta Ela fode, ela fode, ela fode, ela senta Ela fode, ela fode, ela fode, ela senta Ela fode, ela fode, ela fode, ela me entao A arte do sexo é sapiã e ela representa Pois sinceridade, eu vou te falar, pode ter certeza eu te garanto Melhor coisa do mundo, é ver você sentando Sentando, 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 sentando Melhor coisa do mundo, é ver você clicando Clicando, clicando, clicando E se sentar te eu vou te falar, pode ter certeza eu te garanto Melhor coisa do mundo é ver você sentando Sentando, 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 sentando Melhor coisa do mundo é ver você que cara Que cara, que cara, que cara, mulher E aí, e aí, e aí, e aí DJ, DJ, DJ no VIP Solta, 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 botaria, porra É olendo o VIP, é olendo o VIP, é olendo o VIP Tá no baile, Chapadona, essa novinha tá no pique Tá com o balão na orelha, na mão com copo de whisky Essa novinha é louca, só assim que ela aguenta Ela fode, ela fode, ela fode, ela senta E aí, e aí, e aí, e aí O sexo é sapião e a representa Ela fode, ela fode, ela fode, ela senta Ela fode, ela fode, ela senta A arte do sexo é sapião e a representa Com sinceridade, eu vou te falar, pode ter certeza, eu te garanto Melhor coisa do mundo é ver você sentando Sentando, 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 sentando Melhor coisa do mundo é ver você quitar Quitar, 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 mulher Com sinceridade, eu vou te falar, pode ter certeza, eu te garanto Melhor coisa do mundo é ver você sentando Sentando, 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 sentando Melhor coisa do mundo é ver você quitar Quitar, 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 mulher Tchau, tchau